Quando coloco meu cinturão, as minas da pecuária ficam loucas Então coloco meu chapéu, elas caem em mim de boca a boca Caem em mim de boca a boca Chapéu, calça apertada, butina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Chapéu, calça apertada, butina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Chapéu, calça apertada, butina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Chapéu, calça apertada, butina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Chaveu calça apertada, botina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama As minas da pecuária, chama DJ, DJ Adriano, MS, original Chaveu calça apertada, botina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Chaveu calça apertada, botina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Chaveu calça apertada, botina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Já deu calça apertada, botina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama Já deu calça apertada, botina esfora no pé As minas da pecuária, chama, chama As minas da pecuária, chama Transcrição e Legendas Pedro Negri